Catuípe, meu torrão idolatrado Simbolizas o progresso do Brasil Suas águas são o belo atestado Destas cores branquicentas e de anil Catuípe, eu te amo tanto Eu te quero pra meu rincão Tua história relembra em pranto Na memória e coração Catuípe, eu te amo tanto Eu te quero pra meu rincão Tua história relembra em pranto Na memória e coração Santo Antônio, contemplai com gravedade Este povo que crescente e visejante Sempre almeja para ti autoridade Um Brasil e um torrão mais confortante Catuípe, eu te amo tanto Eu te quero pra meu rincão Tua história relembra em pranto Na memória e coração Catuípe, eu te amo tanto Eu te quero pra meu rincão Tua história relembra em pranto Na memória e coração Este solo tem riquezas que eu adoro O teu povo tem muito bela tradição Por teus filhos hoje Por teus filhos hoje tanto Eu imploro Formação, prosperidade e proteção Catuípe, eu te amo tanto Eu te quero pra meu rincão Tua história relembra em pranto Tua história relembra em pranto Na memória e coração Catuípe, eu te amo tanto Eu te quero pra meu rincão Tua história relembra em pranto Na memória e coração